Fala galera, eu sou o Felipe Nascimento e esse é o Micro Sobrevivência, programa onde eu faço qualquer tipo de comida no micro-ondas. Primeiramente, agradecer o pessoal do Mobile Space, que cedeu o espaço aqui onde nós estamos gravando. E no programa de hoje, vamos fazer um picadinho de carne no micro-ondas. E para eu começar a fazer esse picadinho, você vai precisar de... Eu tenho aqui meio quilo de carne, coxão mole, cortado em cubinhos, uma cenoura, uma cebola, duas batatas médias, vagem, molho de tomate, eu tenho meio pacotinho, e um pacote de caldo de carne. Tudo é meio a gosto aqui, você gosta mais de cenoura? Pode pôr mais cenoura. Gosta menos de vagem? Não põe a vagem, mas é tudo meio que a gosto. Mas vamos começar a montar. Eu já tenho a carne aqui em cubinhos. Eu vou cortar a cenoura também. Primeiro eu vou cortar em rodelas. Cortar em rodelas. A cebola, eu vou descascar ela, vou cortar as duas pontinhas e vou cortá-la em quatro. Corto ela em quatro. Cortar ela aqui ainda. Corto no meio de novo. Agora eu vou descascar e vou soltar as pétalas da cebola aqui no meu prato. Eu vou cortar ela que ela vai ficar umas pétalas assim. A vagem, eu vou cortar ela em quatro, cinco, daqui mesmo. Corta aqui. Corta aqui. Mais uma. Pronto. Porque aí você falava depois que as sobras você pode guardar e fazer um caldo. Caldo de legumes. Ou você podia dar para o seu coelho comer. Não, você não pode dar casca de cebola para o seu coelho comer. Não come cebola, coelho? Não. É mesmo? Então é bom a gente falar isso, não dê para o seu coelho. Não, não precisa. Não é canal de dança mesmo. Do nada faz alguma coisa. Não dê para o seu coelho. Mas então a batata... Ah, se mata é bom avisar, né, tadinho? Do nada, né? Entre o plantão e o zanel. Não, mas eu achei que ia dar a dica do caldo mesmo. Tá. Continua. Desculpa. Posso continuar então? Coloquei a vagem. Agora eu vou cortar a batata. Vou cortar em rodelas. E depois a rodelas também cortar no meio, igual eu fiz com a cenoura. Coloquei a batata. Agora o caldo de carne. Pode colocar um pouquinho de sal, pimenta do reino, mas não coloca muito sal, porque o caldo já tem bastante sal. Então coloquei o caldo de carne. E aí você vai jogar o seu molho de tomate em cima de tudo isso aqui. Mistura. Agora que eu misturei, vou fechar com plástico filme. Porque aí você vai precisar de ajuda, provavelmente, para fechar com plástico filme. Mas vamos tentar. Vamos abrir aqui. Vamos abrir o plástico filme. Fecha aqui. A indústria do plástico filme também está de sacanagem, né? Podia fazer um jeito mais fácil de abrir? Tá. E há quanto tempo a galera não faz um mais fácil de abrir? E agora eu tenho que fazer uns furinhos em cima, para o ar poder passar, senão ele vai virar aquela bolha. Então faz uns furinhos. Vai funcionar como se fosse a tampa da panela agora. 10 minutos, potência máxima do micro-ondas. E aí eu volto para ver como é que ficou. Vamos lá. Depois dos 10 minutos, tira o plástico filme com cuidado. Vai estar muito quente. Tem o vapor que estava aqui dentro, bem quente também. Cuidado para não se queimar. Experiência própria. Ó. Agora vamos colocar para servir isso aqui, né? Vamos. Pegar aqui. Depois dos 10 minutos, tirou o plástico filme com cuidado. Vamos experimentar o nosso picadinho. Quanto menor você cortar os legumes, ele cozinha mais, hein? Pegar um pedaço grande de carne. E se você fizer em casa, manda uma foto para a gente. Facebook.com.br amicosobrevencer no Instagram, arroba amicosobrevencer. Agradecer ao pessoal do Mall Space, que você deu espaço aqui para a gente. Curte, compartilha, se inscreve no canal. E até a próxima. Valeu, galera. E aí E aí E aí E aí